Pra mim, o que mais dói em tudo isso é o silêncio da chamada humanidade, o silêncio dos países todos do mundo que não estão fazendo nada pra impedir que esse genocídio continue. A gente sabe que são, pelo menos, pelo menos por baixo, mais de 15 mil crianças, crianças que já foram assassinadas. Então, Israel, como disse a raporteira da ONU, tá destruindo escola por escola, hospital por hospital, hospital, centro de refugiado por centro de refugiados. Isso não é uma perseguição a terroristas. Você não tem 40 mil terroristas na faixa de Gaza pra você dizer que você matou apenas os terroristas, o que já também seria tudo um absurdo, né? Então, o que mais me preocupa em tudo isso é a incapacidade, o desinteresse, eu deveria dizer, da comunidade internacional de barrar esse genocídio. Porque vamos lembrar que, por muito menos, e eu acho que é por muito menos, sim, a África do Sul foi isolada pelo mundo inteiro, com exceção dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha naquela época, né? Por causa do Apartheid. A África do Sul, por pior que o Apartheid tenha sido, não matou esse número de pessoas nesse espaço de tempo. Então, é isso, é disso que a gente tá falando. E a gente tá vendo ao vivo, a cores, tudo que tá acontecendo. Então, eu acho que isso depõe contra o que a gente gostaria de acreditar que nós temos, que é um pingo de humanidade.